Quando nós nos conhecemos No segundo percebemos quem nós somos Tanta coisa poderia existir daquele dia Pra depois A impressão que eu sentia Era que te conhecia muito tempo atrás A primeira vez Que eu vi você A primeira vez Por aquele nosso encontro Eu não sei por quanto tempo eu esperei O lugar onde fomos E até mesmo que falam burro Eu cortei Era fim Outras vezes nós preferimos E nem cada vez Sentimos Que o amor Se sente em cada beijo E nos abraços O desejo É isso Numa noite Numa noite inesquecível Controla o impossível Tudo aquilo ação Na primeira vez Na primeira vez Acordava-se Sobretudo Cada vez Cada vez Era mais lindo Do amanhecer Era tanta poesia Tão esporte Ele não surgiu E eu nem posso crer Que naquele Que naquele Que naquele Teixamante Tanto amor Não foi bastante Pra evitar o fim Você disse Adeus Tudo terminou Na primeira vez Na primeira vez Você disse Adeus Tudo terminou Na primeira vez Você disse Adeus Tudo terminou Na primeira vez Você disse Adeus Tudo terminou Na primeira vez Adeus